Relação com a torcida, contra o central, os apocos no clássico, já mudou a postura, e agora para a sequência, como é que vai ser esse relacionamento? Ah, relacionamento sempre foi o melhor possível, acho que toda exigência, cobrança, a gente já sabia disso, né, de 2011 para 2012 a gente já está preparado, temos que acostumar com o comportamento, todo comportamento que existe é por bem, a gente espera que seja por bem do futebol, por bem do clube, e por bem do nosso trabalho, eu acho que o mais importante é o respeito, né, e com certeza o torcedor sabe que nós estamos no caminho certo, e o objetivo maior, todo mundo sabe, é subir para a Série B, agora que nós vamos buscar o objetivo, estabelecemos e vamos buscar, é chegar no quadrangular, aí chegou no quadrangular, aí é uma outra conversa, é um outro campeonato, é uma outra história, mas a gente vai viver momentos de dificuldade e adversidade, que é normal dentro da competição, até a gente poder dar sequência a uma equipe só jogando, né, uma sequência de jogos, mas eu acho que está sendo positivo, em uns pontos, às vezes a gente sente a intranquilidade dentro do grupo, né, nos jogos, mas eu acho que nós estamos no caminho certo, vamos continuar trabalhando, acho que o mais importante é manter esse perfil de trabalho sério, honesto, transparente, e o torcedor ter a paciência, né. Porque foi rápido, foi rápido assim, a configuração da identidade no ano passado, aqueles seis jogos, aquelas seis vitórias, talvez exista logo essa comparação, quando é que o time vai adquirir a identidade para essa temporada da maneira como você espera? Eu acho que todo torcedor quer resultado, né, ganhou, você ganhou, 1x0 ganhou três pontos, então o mais importante é a gente estar brigando para chegar na tabela. O ano passado é um ano atípico, diferente, né, a gente, hoje não, hoje a gente, os adversários já se preocupam mais, nós temos uma base, nós temos qualidade, e hoje nós estamos preocupando, e vamos preocupar mais ainda, você pode ter certeza. O Santa Cruz vai chegar no momento certo, vai crescer, e vai alcançar o seu espaço, o seu lugar. Eu acho que tudo isso que acontece, a oscilação, altos e baixos, momentos de bons e maus resultados, isso só está fortalecendo o nosso trabalho, o grupo, a comissão técnica, e com certeza o torcedor tem que aprender a conviver. O ano passado vive, já faz parte do passado, nós temos que viver o agora, e o agora a gente sabe que a gente está trabalhando para buscar o objetivo que é de chegar. E nós estamos de chegada, né, nós já provamos que o grupo nosso é um grupo forte, competitivo e vai brigar para chegar. Bom, Zé, a preocupação, inclusive, dos mais jovens para saber a tua formação, qual vai ser o teu planejamento, e o desenho que ficou ali foi o 4-5-1. Eu disse para eles, mais novos, que quando você tiver a bola, claramente vai ser o 4-4-2. A tua preocupação de hora com cinco no meio campo, hora com quatro, é também pela velocidade do Porto, é para tentar fechar os espaços, já que o Porto sempre é um time jovem, um time rápido? É, nós sabemos que todos os jogos são difíceis, né, principalmente jogando em casa, a gente sabe da apreensão, da ansiedade, a gente precisa ter atitude e se impor logo desde o início do jogo. Eu fiz um treinamento com a semana passada, fiz uma formação e entrei com a outra. Então, eu, o treinador, tenho muita sensibilidade, da intuição, do acordar no dia do jogo. Eu analiso, eu penso, eu trouxe, é lógico que a gente ouve as informações e aquilo, o relatório que o Willian acompanhou o jogo do Porto. Então, a gente vai montar uma estratégia. A princípio, os dois meias com o atacante chegando, né, eu acho que a gente vai estar com o Wesley, que é um jogador que chega, o Léo também vai ter liberdade de chegar e a gente vai dar liberdade também para os alas, para os laterais chegarem. Então, nós temos que tentar jogadas pelos lados, né, mas vamos enfrentar um adversário que é difícil, todas as vezes que vem aqui complica, joga fechado, tem velocidade na frente. Então, nós vamos nos impor desde o início do jogo. Dentro de casa, o comportamento do time grande é tendo atitude e já tomando iniciativa. Essa é a preocupação do Santa Cruz, dos jogos em casa. Agora, a gente pode começar com essa formação, mas se não estiver dando certo, a gente tem jogadores de velocidade no banco que podem mudar o resultado. Zé, a lateral direita é uma dúvida sua? É uma dúvida porque nós estamos esperando uma definição de um medicamento que o profissional utilizou e nós vamos ter a definição do departamento médico, se vai haver o exame antidópico, porque se tiver, provavelmente o Maisena não tem condições de jogar. Por isso que eu já aproveitei e coloquei um pouco ali o Diogo. O Carlinhos Bala, você espera por ele ou, assim como o Wesley, acha melhor poupar o jogador? Ah, nós vamos levar o jogador que estiver inteiro, 100%, né? O Wesley já trabalhou os dois dias e o Bala ainda está dolorido e a gente vai aguardar, vai esperar até momentos antes da partida. Se o Bala tiver condições, ele vai para o jogo porque ele é um jogador praticamente com mais característica de chegar no ataque, né? Mesmo assim, eu tenho mais dois jogadores que eu posso até começar ou não transcorrer e colocar, que é o Branquinho Maranhão. Então, nós vamos aguardar, vamos esperar, mas a princípio a gente tem a intenção de começar com a formação com o Natan e o Luciano Henrique mais adiantados, né? Chegando mais na frente. Pô, Zé, esse suposto 4-3-3 é aquela formação ideal que você tem em mente com o Geilson, Carlinhos Bala e Denis Marques acompanhando o ataque? Não, eu ainda não coloquei a formação que eu, logicamente, quero colocar, né? Primeiro eu tenho que recuperar bem o jogador, o Denis tem que estar bem, o Bala tem que estar bem, o Geilson tem que estar bem, mas a princípio nós vamos esperar no momento certo. Eu acho que da metade do segundo turno, para frente, nós vamos ter um time mais, com mais velocidade, com mais qualidade e com certeza com um poder maior de fogo. Agora, em relação ao seu algoge da semana passada, a torcida, não quer deixar uma mensagem para ela não convocar o torcedor para vir na quarta, tentar fazer as pazes, assim? Não, eu já estou acostumado, eu acho o seguinte, o profissional que não quiser cobrança, pressão, que souber trabalhar no Santa Cruz, porque hoje você trabalha no Santa Cruz, você trabalha em qualquer clube do Brasil, então é um Corinthians do Nordeste, então eu acho que a gente, os jogadores já conviveu, a comissão teca, eu já sei o momento, tem momentos que eu tenho um comportamento com a torcida, outro eu já elogio e acho que ela tem que fazer a função dela, ela quer elogiar meus jogadores, empurrar o time, principalmente nos jogos dentro de casa, isso que é importante, eu acho que ela do ano passado para esse ano, ela melhorou muito, eu acho que ela tem que cobrar do treinador, sim, e deixar os jogadores mais soltos lá, pode continuar cobrando, eu não fico, já falo para os jogadores que deixem me chamar, pode me apupar, pode falar comigo, agora dentro do campo, deixa os jogadores jogar, porque eles é que vão dar os resultados para o que ela tanto quer e vai trazer alegria como trouxe em 2011. Zé, saiu a mudança da CBF hoje, que a Série C agora foi modificada de forma até como o Santa Cruz queria, o que agradou essa nova formação? Olha, eu sinceramente, a cabeça, o foco é o campeonato pernambucano, né, e é o jogo do Porto, mas a Série C a gente deu as ideias, né, e acho que ou X4 de grupo de 5 ou 10, né, eu acho que nós não podemos é sair daqui do Norte e Nordeste, porque se a gente sair para o Sul, para o Centro-Oeste, para o Sudeste, aí nós vamos ter dificuldade, agora no Norte e Nordeste, eu acho que o Santa Cruz é um dos grandes favoritos. Só está no Série C, eu acho que o Santa Cruz é um dos grandes favoritos.